Se o Gildo está no céu, me mande raio de luz Pois fazer verso bonito, nesta hora eu me propus O verso brota na mente, pela garganta conduz Meu pensamento se vai, como as águas do Uruguai Para banhar Santa Cruz Para banhar Santa Cruz, que levindo a minha ideia Porque eu canto essa agora, e assim já faço ideia Meu pensamento até aqui, o troféu pega pra ti E eu fico com esta plateia E eu fico com esta plateia, e eu chego com o meu retorno Meu pensamento é do velho, é do jovem, é do novo Ligando meu pensamento, no momento eu me promovo Penso em versos de aporfia, que leve só alegria Pro coração deste povo Pro coração deste povo, cantaste a realidade Cantaste para o homem do campo e para o homem da cidade Cantaste para toda a gente que gosta bem da verdade Mas demonstra o meu pensamento, levando meu pensamento Pra paz e fraternidade Que tem a fraternidade, o meu pensar tem a potência Que traga pra paz e fraternidade Que traga pra esse homem estudo e experiência Que eu não faça nada errado pra pesar na consciência Que eu seja um capataz Que pense o mundo de paz Sem droga e sem violência Sem droga e sem violência Eu te dou toda razão Mas ainda quero bem mais Pra minha grande nação Quero um país diferente Quero os homens irmãos Com meu pensamento a mil Quero ver o meu Brasil Livre da corrupção Livre da corrupção E eu penso dementeção Meu pensamento eu elevo até o meu Deus Tupã E é para o jovem de hoje Que deste jovem eu sou fã Porque meu pensamento implora Sabemos que o jovem de agora É o homem de amanhã É o homem de amanhã Tanta coisa eu não aturo Vendo tanta falcatrua Tanta coisa no escuro Às vezes me vejo apertado Eu me sinto contra o muro Meu pensamento entristece Minha gente não merece Não ter mais fé no futuro Não tenha fé no futuro E eu não penso besteira Só penso numa estrada Bem pura e bem verdadeira Onde os homens sejam homens E não sejam calaveira Pra seguir nosso caminho Eu penso no Jadirzinho Pra honrar a raça a Oliveira Pra honrar a raça a Oliveira O povo te parabeniza A tradição movimenta E também se organiza O verso que sai da mente A gente já memoriza Meu pensamento se alegra E nessa hora se entrega Que a cultura se eterniza Que a cultura se eterniza E eu jamais penso em castigo E é com meu pensamento Que nessa estrada eu prossigo E este verso é pra me aprenda E escuta o que eu te digo Tô aqui te analisando E eu já estou te pensando É de me casar contigo É de me casar com ela Agora me falta o argumento Mas lá é o último verso E falta só um momento Cheguei bem longe Eu te digo E digo com sentimento E já chega ali zum, zum, zum Porque eu levo a cada um Dentro do meu pensamento E já chega ali Tchau 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 Amém.